Vai começar mais uma estapa da obra que vai beneficiar os moradores de Bequimão e mais 11 municípios da região litoral ocidental maranhense. Governo do Maranhão faz muito e faz para todos. Governo do Maranhão É a estrutura da porta central da Bequimão chegando no município de Bequimão. Conduzindo as margens do rio Bequimão nesta hora. Governo do Maranhão Progresso chegando a Bequimão, construção contra central da Bequimão.